E boas e maltinha, como é que é cá? Estamos nós com mais um videozito de Buzz Simulator 2021. Maltinha, estamos aqui com um autocarro da Iveco, ok? Um Iveco que a nossa empresa aqui só tem um. Olha, está ali a ser um Buzz, eu vou tirar o nosso aqui da frente. Já agora vou mostrar aqui o interior, ok? É um autocarro pequenino. Acho que, se não me engano, leva 20 e poucas pessoas, se não estou enganado. E depois eu digo. Agora vou só chegar aqui à frente, né, com o outro que está ali a querer sair. Estamos em reservado. Bem, vamos já iniciar o percurso já lá no... já aqui na paragem. Maltinha, esta é a linha 110. Basicamente ela... já é uma linha circular, ok? Eu vou só aqui tentar descobrir onde é que o outro já passou, o outro Buzz. Onde é que está a cena? Deve ser aqui. Não sei bem se é aqui ou não. Ah não, aqui é o coiso. É o coiso do sol. Não, o coisinho do sol é que é ali. Então ia a maltinha a tentar ver aqui. Não, é... já no outro dia eu não sabia onde é que era. Estão os quatro piscas. Continuo sem saber onde é que é a cena da janela. Não é para aqui. Também não interessa. Se calhar não sei se abre, mas acho que abre, né, mas pronto. Então ia a maltinha. Bem, isto é uma rota circular, ok? Ela circula aqui nesta cidade. Isto é uma cidade de estilo universitária, né? Nós podemos ver, tipo, aqui. Aqui é os dormitórios, blá, blá. Aqui é... não sei o quê. Há uma rua. Aqui é a cena de ciências. Academia. O que é que é aqui? Não me lembro. Universidade. Enfim. Depois também temos aqui ao fundo o planetário. Aqui também é uma cena aqui que é onde vamos iniciar, que é Arcus. Uma cena assim. Enfim. Vamos lá então, pessoal. Vamos iniciar lá. Portanto, vamos já para lá. Vamos em reservado. Portanto, vamos iniciar lá. Maltinha, como eu já tinha vos dito, as rotas pequenas, assim, pequenas, bem, algumas vão ser gravadas em vídeo, ok? Pronto, só mesmo para não estar ali a ocupar o espaço na live, ali só 10 minutos a 15. Então, essas aí são em vídeo, ok? Deixa eu passar ele, que ele já está em rota. Olá, colega. Este base outra vez. Já me cruzei com ele 5 vezes, bolas. Está a custar de mim aquele base. E lá, espaço bem apertado entre carros. Bom, acho que tive que me chegar aqui para a frente. Então, é, Maltinha, olha um Scania. Deve ser o da 101. Por acaso, eu não consegui ver. Mas acho que era 127. Maltinha, a linha 101 agora também passou a ir ao aeroporto. Porquê? Porque eu já tinha dito isto na live passada, se não me engano. Mas o aeroporto antes era uma estação que eu fazia, tipo, início e terminal, mas derivado ela tem 40 estacionamentos. No caso, agora, até já temos 42. Olha lá o que é. Epá, como é tanto a estacionamento, ela ficou uma estação de... Ai, perdão. Uma estação de terminal e até mesmo de terminal inicial e passagem. Era isso mesmo que eu queria dizer. Agora estava aqui esquecendo. Mas é, pessoal. Basicamente, ela ficou assim, enfim. Então, a 101, por exemplo, agora passa lá. A outra circular maior do que esta passa lá. Esta é que não passa porque ela não sai aqui da cidade. Por ser que o autocarro é pequeno. Olha, abri as três partitas e não devia, mas... Vamos aí tentar não atrasar. Maltinha, agradecer também alguns comentários, ok, pessoal. Tenho visto que há aí, malta aí, que, pontos, né, que tem estado a apoiar imenso aqui esta série. Este jogo, digamos assim. Então, agradecer imenso aí o vosso apoio, ok, pessoal. Porque é muito importante ter o vosso apoio. Isto aqui, basicamente, enfim, nós gostamos imenso de trazer este jogo, ok. Isto aqui, como vocês sabem, o nosso canal não é um canal de simulação. É um canal de games. Ou seja, aqui passa praticamente todo o tipo de jogos. Já aqui passou, inclusive, o Fall Guys, que poucos youtubers gravam. Por acaso, houve alguns youtubers a gravar, por acaso. Por acaso, houve. Como é que eu tenho que parar para ver se ele passa? Vê se eles passam. Passa, filho. Passa tu também. Olha, agora vem lá o outro. Ai, santa vida. Passa tu. Bora, bora, bora. Rápido, sócio. Bora. Mas, enfim, maldinha, basicamente, é um jogo que eu gosto imenso de trazer aqui para o canal. Porque é uma coisa que eu gosto de conduzir. Gosto muito de conduzir. Inclusive autocarros. Ok? Eu gosto muito mesmo de autocarros. Para mim, é tranquilo. Até mesmo quando viajas na vida real, eu gosto muito e tal. Ultimamente, até tive um episódio, tipo, engraçado. Ok, pessoal. Não sei quem de vocês é que é de Setúbal. Da área aqui de Setúbal. Ou área metropolitana de Lisboa, como queiram chamar. Mas é engraçado. Nós aqui temos a carrija metropolitana, que está a dar alguns problemas, pelo menos, pelo que a população diz. Eu, na minha opinião, do que eu viajei, a única situação que me aconteceu lá foi o fim de semana passado. Foi a única mesmo que me aconteceu em todo este tempo. Que foi eu criar um autocarro para a estação do barco. Sábado, às 6 da manhã. Tinha lá a dizer que tinha, às 6h45. E eu, tipo, ok, vamos lá para a paragem e tal. E, ah, malta, o autocarro não apareceu. Eu tinha outra às 7h, não apareceu. Tinha outra às 7h10, não apareceu. Eu cheguei a um ponto que tive que ir a pé até ao centro da minha cidade e apanhá-la à beleia do amigo meu. Epá, foi a única experiência que eu tive má em termos de viagem de autocarro na carrija metropolitana. No caso, a empresa daqui é Alçatodi. A empresa Alçatodi. Epá, eu não queria mencionar, mas mencionar aqui o nome da empresa que não faz mal e mencionar que o serviço que eles estão a prestar é bom, ok? Os autocarros são bons, pessoal. São, basicamente, não sei quem é que o conhece aqui. Prontos, não sei quem é que o conhece as marcas aqui de base, mas, basicamente, eu também não sou muito fã de marcas, ok? Também não sei todas. Mas, basicamente, é aquela questão. Vê lá um carro, mas eu espero bem que o carro não bata. É aquela questão, basicamente. Nós aqui temos as Mercedes Conectas. É um autocarro que é, acho que é automático, pelo menos aparente a ser. E, até, é bastante bom para a cena aqui que eles estão aqui a fazer. A única cena má é que ele tem três portas. Então, ao ter três portitas e um espaço para cadeirantes, o que é que acontece? Limita o lugar. O lugar sentado é limitado. Ela deve levar, mais ou menos, diria, eu arrisco-me a dizer para uns 30 lugares. A roda é de 30 lugares, mais ou menos, para sentar. O resto é em pé. E, epá, pronto. Enfim, as viaturas que eles têm, epá, pronto. É melhor do que não ter. São modernas, é verdade seja dita. Também tem alguns autocarros da marca... Yotong, ou lá como se chama. Uma marca casca chinesa, pelo que já me disseram. Mas são confortáveis. É autocarros também da Iveco, aí para Lisboa, né? Para a cidade que é... Enfim, é a cidade que é a cidade principal. Enfim, basicamente... Eles até têm, por exemplo, os que vão, assim, para essa cidade, né? Pela autostrada. Até são fixos, porque, epá, são autocarros de turismo, ok, pessoal? Só os da cidade é que são ou mini autocarros, que eles agora têm. Ou autocarros médios e elétricos. Ou, então, os tais Mercedes Conecta. Então, é a maldinha. Basicamente, eles até estão bem equipados. É mesmo o que tal ia causar não é a má experiência da empresa. A empresa, o que eles podiam melhorar, era não colocar no horário os autocarros que não conseguem cumprir. E isso eles podiam melhorar. Mas, pronto, se calhar também eles não conseguem. Esta prédio aqui dá sempre problemas a sair. Pá, tem que olhar assim. Senão, vou bater. Está um gajo a ouvir música, que eu vou enganar-o por completo. Deixa-me só. Este gajo aqui também mete o carro assim. Também, pessoal. Deixa-me ver se não bates. Isto aqui é complicado as curvas. Mas, basicamente, a empresa podia, pronto, ser a fazer essa cena aí de tirar os horários que não estão a poder ser realizados. Mas, eles não podem realizar por falta de motoristas, ok, pessoal? Então, pronto, nós também temos que ser compreensíveis. Porque a verdade é que a empresa está bem equipada, mas tem falta de motoristas. Pelo menos, pelo menos, pelo que eu me consegui perceber, né, como utente que usa o transporte deles. Mas, já, malta, basicamente, enfim. Essas coisas assim de ter no horário e o autocarro faltar é, basicamente, o que está a causar a revolta da população contra a empresa. É, basicamente, isso. É mais isso do que outra coisa. E, às vezes, também, enfim, motoristas assim, menos simpáticos. Eu nunca apanhei, por acaso. Quer dizer, vi uma vez. Vi só um. Portanto, eu presumo que isso seja uma coisa que aconteça pouco e não muito. Mas, é aquela coisa, enfim. Eles até estão bem preparados, até. Até estão fixos, por acaso. Estão bacanas. Então, é a maltinha. Depois, eles também têm aquela cena do preço único, que ajuda imenso, né. Porque, assim, a malta já sabe quanto é que tem a pagar. Não tem, tipo, o preço variado em cada autocarro. Tem um preço único. Também é fixe. Enfim, eu acho que eles estão bacanas, até. Mas, já. E nós, aqui, no base, basicamente, tentamos, então, basicamente, é atender ao que a população necessita. É tentar ter autocarros para essas zonas aí todas. A parte boa é que nós, aqui, temos sempre motoristas, né. Porque o jogo coloca sempre. É lado bom. Mas, sinceramente, na vida real deve ser complicado ter motoristas para toda a empresa, né. Deve ser uma coisa complicada, pessoal. Desculpa lá esse desabafo, mas... Já, foi, assim, uma cena. Realmente, não sabe nem como mudou. Mas, isto tudo, para dizer que, no sábado, há vinda para cá. Pessoal, eu agora estava me a esquecer, ah, pois. Tanta coisa que já falei que eu acabei por me esquecer do que ia dizer. Mas, basicamente, era isto. No sábado, eu, há vinda para cá. O motorista não era de cada cidade. Ele não sabia o percurso. É, pronto. Ele aprendeu o percurso, mas aprendeu muito cedo. Então, basicamente, eu, como conhecia o percurso, acabei por ajudá-lo. Acabei por ir lá à frente, tipo, a viagem toda a indicar o caminho. Tipo, olha, agora viras aqui, agora vais para ali, agora ia, agora segues em frente, e tal, e tal. E eu esqueci-me da rampa do Buzz aberto. Mas, pronto, andei, tipo, a indicar o caminho e, pá, curti. Não sei como é que sabia a rota toda de cor. Eu fiquei surpreendido até comigo. Porque a rota, tipo, dava, assim, uns zigzags entre bairros. E eu sabia a rota de cor. Não sei como, mas, pronto. Só vi a janela, tipo, umas 5 vezes. E, acredito que os bairros aqui são complicados, porque os bairros são, tipo, iguais uns aos outros. Oh, senhora, está aí meia hora. Depois é que atravessa. Depois é, acho que não é que é levar com o Buzz, né? Depois. Mas, já, maltinha, basicamente, enfim, fiz essa boa ação. Ir ali a mostrar o caminho ali ao motorista, né? E assim na rota. Pá, fomos ali a brincar. O motorista super simpático, super espetacular mesmo. Muito simpático. Pá, fomos a brincar ali a viagem toda e tal. Ele tratou bem bem os passageiros e tal. Por isso mesmo, enfim, é aquela cena. É só a malta ter paciência que a empresa vai se endireitar. O que está a causar mais é a mesma falta de motoristas. E o não retirarem os horários que não conseguem cumprir do horário. Isso também dava uma ajuda, meus plantos. Não se pode ter tudo. Ou se calhar deixam lá, que é para quando contratarem não terem que voltar lá a pôr. Mas a verdade é que isso não se pode fazer, né? Se não dá para fazer aquele horário, né? O autocarro não pode estar no horário a dizer que vai haver. Isso é uma coisa um bocado certa, né? Isso não pode acontecer. Mas, enfim, isso acontece. Enfim, também é um dos poucos pontos negativos. Depois é, enfim, os motoristas... A malta diz que os motoristas são mal educados. Mas a verdade, para mim, é que só apanhei um. Um mal educado. No meio de tantos, eu apanhei um. Então, eu presumo que não sejam todos. Aliás, eu sou amigo da empresa. Então, presumo mesmo que não sejam todos. Porque eu sei que muitos são simpáticos. Mas sei que alguns também têm um feitiuzito deles. É pá, tal como todos nós temos o nosso feitiú. É certo, ok, pessoal? Isso é uma coisa mesmo certa. Todos nós temos o nosso feitiú. E, às vezes, a paciência. É pá, correr a cedo e ter passageiros a chatear também não é fácil. Mas isso é como em qualquer trabalho, né? Quem está, tipo, a atender ao balcão, por exemplo, de lojas, né? Pá, correr a cedo. O primeiro cliente se vem a mandar vir connosco. Nós já ficamos a olhar para ele. Então, amigo, foi. Acabei de abrir a loja. Está a brincar comigo? Temos de ter paciência. Mas, enfim. Pelo menos isto é uma opinião, pessoal. É tentar ver todos os lados. É ver o lado do utente, ok? Que tem razão. Pronto, o autocarro deve de aparecer. É verdade. Para o utente, isso é o que interessa. Mas ver também o lado do motorista. Que eles também devem andar cansados de estar a levar sempre na cabeça dos utentes, tipo, chateados, etc. Também não deve ser fácil. E, para certeza, é que também dentro da empresa deve ter as suas divergências. Como há em todas as empresas, não é só lá. Pensei que aquele amigo ia atravessar. Portanto, enfim, malta. Basicamente, enfim. Não há ninguém aqui a passar passar. Não é. Vamos é atrasados. Porque eu vou aqui à conversa, vou mais devagar. Então é, pessoal. Vou ter que pôr aqui um pego a fundo. Também há trânsito. Então também eu não posso passar por cima do trânsito, né? Meus prendes. Mas é a maltinha. Basicamente, enfim. É olhar para todos os lados. É para o lado do motorista. É para o lado dos utentes. É para o lado da empresa. É tentar olhar sempre para todos os lados. Porque ao fim e ao cabo há ali um pedacinho de razão em cada lado. Há sempre um pedacinho de razão. Mas às vezes é o que falta mesmo é a paciência, às vezes. Às vezes é a paciência. Porque, é pá. Eu estou tipo de boas, mas eu também, como já vos contei, eu também me entalei no último fim de semana, né? Também fiquei a pé. Também fui a penantes. Meia hora às seis da manhã. É pá. Também, portanto, custou-me uma beca assim essa cena. Mas olha, foi o que deu. Enfim, aconteceu, aconteceu. Já passou. Desde que não aconteça sempre. Opa! Desculpa, colega. Queres passar? Não era bem atrás do autocarro, mas, portanto, passar lá que é para não estar a acertar. Precisa de não estar a ver. Hum, já passou, ok. Já passou. Não está ninguém aqui também? Não. Então, vamos embora. Não vai bater no posto. Pronto. Ai, ai, ai. Fui-me aqui o volante. Calma. Está tudo bem. Dois minutos atrasados. Ia, meu Deus. Pior, muito triste de sempre. Calma aí que tenho que meter o pé no acelerador mesmo. É que estas ruas aqui são complicadas. São mesmo complicadas. Eu tenho que ir para a contramão para conseguir entrar só de uma vez. Bolas. Tenho que ir sempre aqui a abrir, senão... Depois já vou atrasado, já vou perder pontos. Bom, eu vou meter aqui o pé no acelerador, senão estamos a prejudicar os utentes, coitados. Ainda por cima, uma zona da universidade, andar atrasado e ir. É a queixa certa mesmo para a empresa, era. Era uma queixinha, logo. Isto dos utentes... Não é mal que queiram chegar horas às aulas, não é mal, não é mal. Vamos lá, vamos embora. Vamos embora, vá. Pega fundo. Pega fundo, o autocarro não é da rápido, mas pega fundo. Vamos tentar. Tentar. Para a direita, não. É em frente. Ah, é em frente, pois. O GPS aliás, às vezes, dá-me uns trolos. Porque eu tenho que estar bem atento. É por causa do... Eu estou a sair da paragem. Tenho o bus torto, não é? Então o GPS indica logo outra rota. Maltinho, aqui nesta rua já sabem que eu vou bater duas vezes, ok, pessoal? Peço perdão. É um bugzinho aqui da rua. Não é meu. É da rua mesmo. Então, enfim, peço perdão as duas batidas que vão aqui acontecer. Isto é paredes invisíveis. Então não posso mesmo fazer nada. É do mapa. Por isso é que eu não gosto nada de passar nesta rua, porque pato. E perco o dinheiro da empresa, né, então. Mas agora também, como já tenho a empresa orientada, Também, enfim. Já sei que vou bater. Vai ser aqui. Pois. E vai ser a seguir. Só não acerto a reuniões. Senhora, atravesse rápido. Ai, 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 ai. Pensei que o outro atraso ia passar também. Fujo. Calma lá. Não se matem. Três minutos atrasado. Bolas. Ai, eu cadê a gente de tocar a campanha e eu não ouvi. Feitado. Então, vamos dar um ticketzinho aqui. 2,80. Ok. Sim, senhoras. Já aí tem. Mais alguém para tickets? Mais um ticket. Senior dia 1, 4,60. Olha, falta-me dar ali mais uma de dois. Ah, eu pensei que já tinha acabado os tickets. 14 e 6. É, lá. 14 e 6. É, tem que trazer trocados. Isto não é assim. Não vai vir mais? Não. Não. Agora posso só fechar a rampa. Está a fechar a rampinha. Estou a fechar a porta. E só ia Deus. Agora já salvamos um minuto atrasados. Mas até chegar lá, vai fazer três. Aqui tem mais uma batida. Em algum lado. Eu disse. É, eram duas. Eu sei que é duas. Já estou tão habituado a esta rua. Infelizmente, já estamos habituados. É, lá. Grandas montanhasinhas ali à frente. Curtir. Ah, pois. Ir ali a campar, pessoal. Passar ali grandes férias. Ah, pois. A autostrada aqui a passar em cima de nós. Olha o que é. Ui, passadeira. Trava. Isto pessoal. Queres passar? Queres passar? Passa rápido. Não queres passar? Ficas aí. Ficas aí. Só não te mandes é para baixo do base. Eu vou atrasado, não é? Mas tenho que cumprir com a lei da estrada à mesma. Portanto. Isto é para tomar dos motoristas. É que nós temos que cumprir com a lei à mesma. Mesmo que vayamos atrasados. Oh, filha. Então eu dou passagem ao outro e te metes o carro na ponta. Estou a sorte até que eu passo. Passo. Se não te pegar uma batida. Mas acho que passo. Passo à vontade de fogo. Também sou exagerado. Às vezes. School. Ah, pois é. Escolinha. Olha a escolinha aí. Academia. Acho que é ali. Se não me engano. Ou é lá à frente. Não, acho que é que é a academia. E aí, a próxima paragem diz mesmo. Academia. Três minutos atrasada mesmo. Já, já não consegui recuperar nunca. É agora mesmo que vá tipo andar rápido, não. Ele nem passa de 40, este base. Bolas. Por isso é que ele está só aqui a fazer uma circular. Porque ele não anda mais do que 40. 42, 43. Calma. Calma aí que ele afinal decidiu andar. Agora, vou regular um zero de troco. Mais alguém? Agora, Sénior dia um zero de troco. É isto mesmo que eu estou a gostar, pá. Dei o dinheirinho mesmo assim certinho que eu gosto muito. Agora, Sénior um três idas ou o que é. 4 e 60. Ah, Sénior. Bem, foi quase. Foi quase certinho, pá. Quatro horas. Quatro horas, quase cinco. Mas, prontos. É melhor dar estes trocos assim. Do que dar 10 horas e 18 e não sei o que. Falei. Livre-me. Esta paragem aqui à direita não é nossa. Porque foi nossa quando nós passámos a ida. Ok, pessoal? Este base tem esta cena. Então, passa ali uma vez. E depois não volta a passar, né? Ou passa, mas tipo, ele não para. Porque não dá para parar, senão parava outra vez. Mas como não dá para parar. Ui, passa ali a ajusta mesmo. Vai lá, pessoal. Sempre para andar. Ora, termina na universidade. Ok. É mais uma paragem e outra. E depois chegamos. Aqui é um cedência. Eu devia deparar para eles. Mas como eu vou tão atrasado, olha. Chau e adeus. Também há uma lei que diz que é ceder passagem ao transporte público. Mas essa lei não se aplica em termos... Desde que haja um cedência ou um stop, o bus tem que parar. Quer dizer, que um cedência é tipo é só ver carros. Ai, eu abri bem na curva, bolas. Passamos à mesma. Abri foi demasiado na curva, mas... E aqui temos smofy. Deixa abrir... Deixa abrir aqui a platita. Epa, tanta gente está pedindo bilhete aqui para a esquina, fogo. Ó pessoal, pedi bilhete aqui para a esquina. A minha vontade na penúltima estação, quando é assim uma ao lado da outra, é abrir só para a linha atrás. E não abrir da frente. É a minha vontade. Mas como eu sei que eles vão me pedir bilhete de um jeito ou de outro... Tá, mas andas ou não andas? Já tens o sinal verde. Estás aqui a brincar, aqui. Ainda vou apanhar vermelho por causa deles. Não. Não apanhei para a casa. Não. Uma aí pessoal. E indireta aqui. Podia parar já aqui, mas vou parar mesmo na ponta mesmo. Caso apareça um base atrás, porque aqui passam muitos. Parar mesmo aqui na ponta mesmo. Ó, pontinha mesmo. Tá bom. Bem, chegamos. Ai! Bem, foi mesmo na ponta. Bolas. 110. Universidade. Tecnológico. Olá, antes. Deixa-me ver se fica alguém aqui dormir aqui no buzz. Ó, senhor. Você vai perder a sua aula. Sou para a Universidade. É melhor correr. A vossa ideia deve ser o setor de Matemática. Tem cara disso. Ah, pois. Então, já, maltinha. Bem, foi esta aqui a rota da 110. Ok, maltinha. É uma rota circular. Já a seguir vai ver o vídeo da 111. Não sei se será hoje. Se será durante a live da manhã. Eu não sei bem, porque eu não sei quando é que vou ter tempo. Mas, bem, maltinha. Fiquem com Deus, maltinha. Até o próximo vídeo. Ou live. Saúde e forte abraçamento. Tchau.